Fala galera, eu tô começando mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês aí uma partidinha solo e essa partida é a do mestre, ou não né, não sei, porque já foi umas 15 vezes a partida do mestre e todas é um burro pra hack, mano, tá impossível jogar solo, além dos hacks tem uns cornos de amizade, aí tu tá dando no aberto de boto, nada vem em 5, o negro tudo juntinho pra cima de ti, batendo panela ou te matando já de uma vez, eu fico pensando, meu Deus, o que vocês querem ter na cabeça, mano, quer fazer amizade, vai jogar squad do, não sei mesmo, tá carente, caralho, tá maluco, meu irmão, então, vambora, falta 20, 15 pontos, 15 pontos, é, falta 15 pontos pro mestre e nós já vamos cair onde? Logo aqui em Brasília, né, que já vai cair com estilo, se eu matar um nessa casa aqui, eu fico trancado dentro dessa casa até o final da partida que eu não saio nunca mais. É, é, e caiu um cara aqui embaixo, deixa eu pegar um, tá, arma, beleza, já começa bem que não tem arma aqui, né, deixa eu pegar essa mina aqui, vou botar aqui na escada caso alguém suba, e eu tenho tempo pra pegar arma aqui, beleza, MP5, calma, Catan, eita, 146 na mina, vai atrás dele, corre, 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 eita, calma, ai, nossa, quase que eu entrego ouro, meu irmão, o cara de 12 velho me deu só, de 12,9, me deu duas e eu não morri, dei sorte, E deve ter pego de raspão, porque se pega certinho, filho, hum, ainda, só uma lixa aí, porra, e, porra, e, porra, galera, complicado demais, tá, eita, eu quero lá, calma, aqui, tá, arranjadinha, a mina, nem briga lá, vou só atirar, tá, beleza, complicado demais, galera, tem que ter muita paciência, eu tô, tipo, dois dias sem dormir, tá, é, gravando esse vídeo aqui, se der certo, tipo, agora de manhãzinha, Se der certo, eu vou postar o vídeo só à noite, né, porque eu postei, ó, calma, vou postar o vídeo só à noite, porque eu postei vídeo ontem, mas, quem me acompanha no Instagram vai saber, porque se eu pegar mestre agora aqui, eu já vou postar lá no Instagram, né, mestrezinho um dia, sem dobro de pontos, e jogando solo, mano, nossa, mestre raiz, hein, tem que ter paciência, porque eu fiz hack, toda partida solo tem um hack, tipo, não é igual squad, que, tá, morre, tem alguém pra te salvar, pra te ajudar, tem alguém pra conversar, não, mano, solo é difícil, Porque, nossa, jogar sozinho, e contra hack, e contra os corn de amizade, tem que ter muita paciência, e, olha, a vontade de quebrar tudo é grande, mano, então, admiração total aí, quem pega mestre solo aí também, sem dobro de pontos, mano, os caras são zica, meu irmão, tá maluco, porque, não é fácil, né, mas como toda temporada eu pego assim, nessa eu não poderia fazer diferente, né, é o cara ali, calma, Mano, mano, eu não vou me arriscar, todo cara que eu vejo agora, eu tô com medo de ser hack, mano, na moral A coisa dele não tá mostrando, mano, o medo desse cara ser hack é grande, né, vou pegar esses kitsinho aqui, e eu vou voltar lá pra casa, isso sim, eu acho que é o melhor que eu faço, né Ai, meu Deus, pegar a mochilinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem carinha ali na janela, ó, ele tá muito confiante, e o medo dele ser hack, mano, sério É gigantesco Deixa eu dar uma miradinha aqui, será que eu peguei a cabeça dele ali? Eu acho que não, é meio difícil Eu tô achando que eu vou vazar daqui, meu filho Mano, tô melhor aqui já dentro dessa casa, ó lá os contos, ó, ó lá o que eu falei pra vocês, ó ali, olha isso Mano, na moral Eu vim pra dentro dessa cara, dessa casa aqui, porque eu fui obrigado, mano, eu só vi os negros batendo panela pra todo lado, fim, 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 cheguei e ferrou, tá de sacanagem Os caras tudo de amizade lá, doido Esse jogo é solo, meu irmão Porra, sacanagem, ó lá Um, três, três mosqueteiros, ó lá Os três juntinho, mano E a vontade de eu tirar aqui, mas se eu tirar, vai vir os três cheios de fome Eu não fui capaz de um ser hack ainda, e eu vou ter que Me estressar de novo Ó lá, mano, os três juntinho, eu preciso que um vacile pra... Mas não, eles não tão ficando paradinho Mano, vocês tão vendo, isso é, tipo, ridículo, sem noção, mano Na moral, é... Totalmente... Não, eu não vou nem xingar, porque, olha, pelo amor de Deus Eu não tenho o que fazer mesmo, né Pura sacanagem, as pessoas querendo pegar a merda na humildade E tem esses caras aí que ficam avacalhando, é hack, é amizade Aí, porra, a minha vontade é de ir lá pro aberto Procurar gente, matar, fazer um videozão, pá Mas já é a décima vez de ser bom pra hack Meia hora que eu já tô aqui dentro dessa casa Só escondidinho, porque eu não sou bobo nem nada Tem mais 16 vivos além de mim, mano E nós tamo aqui na cautelinha ainda, né Porque, poxa, já cansei aí de... Mano, tô morrendo de sono, tá Eu tô falando isso aí pra vocês Cara, muito sono Pensei em dormir várias vezes Até dormi um pouquinho, ó Né, porque não deu pra jogar direto Mas, tipo, eu já tava virado do outro dia, mano Eu dormi, parei pra comer Não foi, tipo, eu não tô jogando direto, direto, né Senão eu já tinha pego fazia um tempinho Mas eu dormi, parei pra comer Fui fazer algumas coisinhas Saí de casa pra pagar uma continha E mesmo assim eu consegui pegar aí Sem dobro de pontos E pra quem falar que, né Que foi com dobro Vou fazer o dor ao mestre e outra Quem me acompanha sabe que eu não tenho dobro Faz muito tempo Né, como eu tô na minha conta aqui Não tem como eu ter... Trapaceado Foi, calma Tá, faltou uma mira, né Vai vir esse de bocão Toma ali Eita Tá pulando pro lado Ele é esperto, hein Ele é esperto Mas o medo dele ser hack é maior Calma Só estrifadinha rápido, mano Mão bedão de ser hack Na moral Então vamos na calmaria Aqui na cautelinha Eu acho que esse cara Eu tava de amizade com os outros Ah, vai virar um pouquinho Aí Calma Vou no capa Nossa, esse cara ficou uma bala, mano Vou jogar a granadinha Toma ali uma Toma ali duas Eu jogo a granada e saio já, ó A vontade é de ir lá pra cima daquele cara Mas sim, claro Um pouco de gelo Pra mim, todo mundo respirou É hack agora Respirou Hack Sabe como é, né Como eu não sou bobo nem nada Eu vou ficar aqui tranquilo Se ele vir ruxar, eu mato ele Fora isso Aí Mano, podia tirar mais tempo aí Calma, então Pode ser até hack Nessa estrifada aqui não pega não, filho Se... Mano, se aparecer pra cá Vai tomar no capão de doze, hein Vem Ah Tá, ele foi mais rápido do que eu pensava Calma Deixa eu dar uma marcadinha Ver se ele tá aqui Do lado da parede ele não tá, mano Ele tá ali atrás Vou ficar na cautelinha aqui Tem onze vivos ainda Não sei se já garanti meu mestre com quinze pontos Então Vou ficar na cautelinha Eita, jogou granada Calma Pega gloves Peguei cove aqui Só fica aqui na escadinha Vai botar Toma ali Eita, amigão Não é assim que roxa, né Vai roxar a carma na mão Não é assim Não é assim, cara Poxa o facão Vem correndo Pega minhas costas e blau Mas não Ficou estranho isso aí, né Pega minhas costas e blau Vem correndo carma na mão Não dá nem tempo de atirar, filho Eu com essa doze nova aqui Tomou só duas no peito Olha o drop aqui Mano, vale pegar, filho Deixa eu ganhar essa... Não gosto de granada de luz, não Eu jogo sempre E bate alguma coisa Volta em mim Opa, tem cara lá embaixo Deixa eu pegar essa drop aqui Pegar um coletinho Eita Rambãozinha de leve Tá Alô Tá, beleza Rambão não quer vir Meu pink tá normal 64 Beleza Olha o cara aqui Cai Bota gelo Que isso, mano Eita, não quer sair gelo também Volta pra cá O jogo tá bugado Não pegou drop Não saiu gelo E o pink tá normal O que foi a cor? Mano Nada tá dando certo pra mim Não é possível Servidor caiu Será? Olha o pink 64 Caramba Eu só posso ser muito azarado Cadê o cara? Ouço o passo Ouço o passo O pink tá 74 Tá normalzinho, mano Poxa Nada tá dando certo Haja paciência Eu tive muita paciência Pra chegar nesse dia 1 a 4 Cadê esse cara? Porque, pelo amor de Deus Vai brotar não, meu irmão Tá maluco? Calma Na cautelinha Não sei se eu já garanti Meus 15 pontos Então fica na cautela Eita, que Deus Calma Tomou 2 dosadas Correu de novo Cadê ele? Olha aqui Tomou 2 dosadas Não morre nunca Eita Ah, mentira Não Mas o pink tá 57 Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo? Mano, mentira Eu só devo Eu devo ter sarrado na cruz Usando crack Não sei Eu vou voltar aqui Não vou nem fechar o jogo Mano Liguei o wi-fi pra ver Mas o pink tá normal Mano, eu vou relogar Vou ter que relogar o jogo Não é possível, cara Cara, se eu não peguei mestre Mesmo se eu peguei Nossa senhora Eu sou muito azarado Mas o que acontece na partida do mestre Não é possível que eu O que que eu fiz? Eu sarrei na cruz Não é possível Eu joguei pedra Eu joguei Bomba Ganhada de luz Eu vou relogar o jogo, mano Olha, não vou nem parar de gravar Vou deixar aqui pra vocês, ó Não é pra ficar falando Da minha fotinha ali no espelho, não Vou relogar aqui, ó Não vou nem cortar nada Na hora lá do De editar Vou deixar, mano Pra vocês verem como eu sou azarado Vou relogar pra ver se volto Pelo menos Que não é possível Será que eu matei esse cara? Não sei Eu tava com duas kills, né Vai de uma vez Até que eu relogou rapidinho, hein Pra vocês verem como não era minha internet Ping normal, tudo É o jogo, mano É alguma complô Olha lá, voltei Eita Eita, dei sorte agora, hein Como é que eu volto? Olha o cara aqui Toma uma dosada Ai, gelo Ferrou Calma Bota a cara Toma Nossa senhora, meu irmão Tá maluco, cara Que é uma madeira cheia de cupim E agora só tem eu e mais um E o mestre já tá garantido, hein Depois de tantas lutas De tantos planos Tantos momentos de raiva Tá aí, mestre solo E vamos ver Calma Deixa eu relar o kitzinho aqui Esse cara tá batendo facão muito rápido, hein Esse cara tá batendo muito Tomando bala Ah, mano, o cara nem virado pra mim Olha lá Olha a velocidade dele no analógico Ah, não é possível Eu tô falando pra vocês que só tem hack Olha Mano Que cara Estúpido, mano Atrapalhou meu boiá No vídeo do mestre Tá, mas tá aí Eita 3210 pontos Mestre solo Suado Sem dobro de ponto Com muita paciência Com esses hackers Tá Vamos tá mostrando pra vocês aí Camisa feia Da desgraça, mano Mostrando aí Que eu joguei só solo, né Vamos aqui no meu perfil Perfilzinho É Carreira Só solo aí 71 partidas Mano Cadê 4 e pouco Então, galera 71 partidas É pouco até, tá Com esse tanto De hack Na temporada Demorei mais de 100 Então, nessa foi Mano Valeu quem curtiu o vídeo Acompanho até aqui Tamo junto Um beijo pra todos vocês E boa sorte aí no mestre Vou tá passando dica, hein Beijo